E no Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz criou uma maratona online de hackers, um hackathon, para a apresentação de soluções inovadoras, rápidas, de baixo custo, tudo para combater a Covid-19 no Estado. Vamos conversar com o Klaus Barbosa. Klaus, boa tarde. Foram mais de 200 projetos apresentados e foram 4 vencedores, não é isso? Oi, Eric, boa tarde para você, boa tarde a todos. 220 projetos apresentados e 4 vencedores, como você falou. Esse projeto da Fiocruz tinha como objetivo mobilizar esses estudantes, esses pesquisadores, para criar essas soluções no combate à Covid-19. E conversando com alguns deles, mais cedo, eu percebi que eles estavam muito orgulhosos, porque, além de aprender, além de colocar em prática tudo o que eles têm estudado, eles também conseguiram colaborar, de alguma forma, em um projeto que nem tinha prêmio em dinheiro, por exemplo. Era realmente pela ciência, pela inovação e pela possibilidade de colaborar com a sociedade. Os 4 projetos que se destacaram, o primeiro deles é o projeto Trackers, que criou um sistema de inteligência artificial para fazer a leitura de raios-x de pulmão. Quem faz o diagnóstico, obviamente, são os profissionais de saúde, mas esse sistema dá indícios de que uma pessoa pode ter a Covid-19, facilita, portanto, torna esse diagnóstico mais fácil, mais rápido e mais prático. O segundo projeto é sobre as fake news, um sistema que analisa as informações que estão circulando na internet sobre a pandemia, separa o que é verdade, o que é mentira, e também alerta os usuários que estão propagando as chamadas fake news, que são um problema muito grande nesse momento de pandemia, a informação ser o mais precisa possível. O terceiro projeto é um chat online, um sistema de atendimento às pessoas que usam um sistema único de saúde, onde uma pessoa com sintoma de Covid-19 entra em contato, tem o primeiro atendimento para saber se deve ou não procurar um hospital e saber como lidar com a situação. O quarto projeto também em relação ao diagnóstico, uma plataforma que analisa os resultados de tomografia computadorizada e, mais uma vez, também facilita o diagnóstico dos funcionários, de quem trabalha no sistema de saúde. Vamos ouvir, então, o pesquisador da Fiocruz, que coordenou todo esse projeto. Foi muito bom que todos os projetos que foram apresentados, a gente considera que são projetos vencedores. Esse é um hackathon muito colaborativo, a gente não tem um prêmio efetivo em dinheiro, então as pessoas participam com o intuito e com a vontade, efetivamente, de ajudar, de colaborar, de criar uma solução que possa, de alguma maneira, ajudar nesse momento crítico que a gente tem vivido nesses dias aí. Cristina Barros está aqui de volta. Cristina, a gente estava vendo aí, justamente, essa iniciativa da Fiocruz com o Hackathon, e eu queria que você falasse sobre a importância de pesquisas, dessas iniciativas, dos trabalhos em conjunto, nesse momento de combate à Covid-19. É muito positivo a gente ver iniciativas desse tipo. Educação e a pesquisa, sem dúvida nenhuma, que faz a gente encontrar as soluções nos momentos mais difíceis, é o que traz inovação. A gente vê, por exemplo, a dificuldade que é, hoje, do mundo, comprar respiradores que vêm de um só lugar, e quando você tem pesquisas desenvolvidas e fomenta isso, você traz soluções locais que são muito interessantes e atendem à realidade local. Então, é muito louvável, a gente tem muito talento, tem muito potencial, e o que nós esperamos é que esse momento, para além das questões de saúde, traga também para a sociedade a refletir e destacar a importância da educação, da pesquisa e da inovação. Que, sem dúvida nenhuma, é o que faz a gente produzir conhecimento, transformar, melhorar e mudar, e são essas as lições que devem ficar para depois e construir uma sociedade melhor, mas começando sempre da educação. Bom, eu conversei com a Cristina Barros, no Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cristina, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde.